E aí galerinha, belezinha? Cara, o Botafogo publicou agora há pouco a lista dos jogadores relacionados para o jogo de amanhã contra o Bragantino. O time deve viajar essa tarde para a Bragança Paulista, onde enfrenta amanhã o Bragantino pelo jogo da volta da terceira fase da Libertadores da América. A novidade dos escalados, cara, é o Yarden. O garoto é a atração, né, cara? É a atração. E, cara, eu estive vendo hoje um vídeo que está rolando aí nos grupos de WhatsApp. Aonde que a gente estava e aonde que o Yarden andava que a gente não via, que a gente não percebia, que a gente não tinha ideia da capacidade técnica desse garoto, cara. O cara é muito brabo, é muito bom, é muito habilidoso. Que Deus mantenha esse garoto aí firme. Potencial ele tem demais e vai brilhar muito aí no fogão. Então, está certo o Botafogo quando pensa em ampliar o contrato dele para, certamente, para 2026, 2027 e aumentar a multa recisória dele, né? Vamos lá, vamos trazer aqui os relacionados para o jogo de amanhã. Galera, outra coisa que eu queria falar, abordar aqui um pouco com vocês. Cara, eu não consigo entender, tem coisas que eu não consigo entender no Botafogo, no próprio Botafogo, na torcida do Botafogo, nos perfis e páginas que se dizem botafoguenses. Como fazem tanto barulho por nada? Sabe aquele, tem um filme com esse nome, né? Muito barulho por nada. Como fazem barulho com uma história tão improcedente como essa, né? A troca do Danilo. Está aí hoje, todo mundo estampando aí, Danilo Barbosa por mosquito. Corinthians quer Danilo Barbosa, não sei o que. Mais interessante ainda. Nós defendemos aqui, o tempo todo, a titularidade do Danilo Barbosa e a reserva do Tietê. Não, aí, páginas, youtubers, influencers, perfis, não sei o que. Não, o Tietê é titular absoluto, o Tietê é isso, o Tietê é aquilo. Cara, está aí. Todos agora defendem o que eu já defendia a longo time ago. A titularidade do Danilo Barbosa, a titularidade do Danilo Barbosa absoluta no meio campo. O meio campo do Botafogo hoje tem que ser Gregorio, Danilo Barbosa e Eduardo. O meio campo é esse, né? O meio campo é esse. Com esse meio campo, você fortalece o sistema defensivo, você dá uma cobertura boa para os laterais e você dá opção do Eduardo não ficar tão sobrecarregado e trabalhar mais a parte da criação, se aproximar mais dos pontas e do próprio Tiquinho. Esse é o meio campo do Botafogo, cara. Esse é o meio campo do Botafogo. Mas agora o Danilo, que antes eu defendia, virou unanimidade. Ainda bem, ainda bem. É sinal de que a gente vem falando o certo, o que deve ser, antes deles. Não é por nada não, mas aqui a gente entende de Botafogo e de futebol. Ganha o meio campo, ganha o jogo. Ganha a segunda bola, ganha o meio campo. É isso que o Botafogo tem que se preocupar para o jogo de amanhã. Ganhar o meio campo, desfazer qualquer trama do Bragantino. Não sentar em cima do resultado, mas jogar com o resultado, saber explorar o resultado. E o Botafogo vai trazer uma vitória de Bragança, sim. Fogo, dá-lhe!